Oi pessoal, aqui é a Ana Rica e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o meu delineado que virou meio minha marca registrada assim nesse período. Então pra vocês que assim como eu estão trabalhando em casa, fazendo home office, tem muita reunião por vídeo e querem dar um chance naquela maquiagem básica pras video calls, fica aí a minha dica de maquiagem. Eu usei esse delineador aqui ó, que ele é cobre metálico da Avon. Olha que lindo. Eu até usei um fundo metálico, uma roupa metálica pra combinar. E eu vou ensinar uns truques básicos que eu uso pra fazer o meu delineado, então eu espero que vocês gostem. Acabei de fazer a pele, usei essa base mate real, que é uma base líquida mate. Vou só terminar de dar uma espalhada aqui. Pronto. Toda vez que eu passo base, a boca fica um pouco borrada aqui ó. Então eu vou passar o Lip Tint Jelly Kiss, olha que bonitinho. Ele parece um gelzinho gente, é muito fofo. Aí eu vou passar aqui, pra dar uma hidratada, tirar um pouco da cor da base da boca. Pra quem quiser só uma boquinha natural já fica ó, lindo. Ai gente, eu tô apaixonada por esse negócio. Já dava pra eu acabar a maquiagem aqui né gente, olha aí, super natural. A boquinha já, tá ótima já. Vou embora, aquelas. Agora eu vou ensinar pra vocês a parte chance da maquiagem, que é o delineado. Que é super fácil de fazer tá gente, eu vou ensinar umas dicas aí pra vocês. E vocês vão ver que dá um up na maquiagem, parece que você fez uma super produção. Mas na verdade, tô aqui bem basiquinha com um delineado. Vou usar o delineador líquido. Olha aqui. Que fofura. E ele é metalizado, então vai ficar assim um efeito mega... Sick. Eu passo primeiro aqui ó. Nessa linha. Eita, ela já borrou ó. O meu olho, se eu passo só essa camadinha assim fininha, ele não aparece o delineado. Então, quando abre ó, o delineado some. Pra quem tem o olho parecido com o meu, faz o traço um pouco mais pra cima. Eu vou puxar bastante aqui ó. Cubro bem até mais ou menos aqui. Olha que linda essa cor. Aí agora vem a parte que todo mundo acha complexo. A minha dica é... Mira aqui no final da sobrancelha e desce uma linha na diagonal. Mira lá em cima e vem pra cá. Tracei. Foi. E aí a minha dica, que eu acho mais bonito quando o delineado faz um triangulozinho. Agora a gente vai puxar ele e ligar ele com essa parte aqui ó. Olha que lindo esse metálico. Antes de fazer o delineado desse lado de cá, eu vou passar a máscara pra cílios e pra sobrancelha pra dar uma penteadinha. Agora que a gente já tem esse delineado do lado de cá, muito fácil. É só repetir a mesma coisa desse lado aqui. Pronto. Pra acabar o olhão, vou passar essa máscara pra cílios. Pra finalizar de vez a nossa maquiagem, eu vou passar aqui o nosso pó compacto mate real. E eu gosto de passar em pontos específicos do meu rosto. Eu não gosto de passar em tudo. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto de passar essa parte aqui e a parte da testa. Eu poderia finalizar essa make só com o Jelly Kiss, mas eu vou passar o batom mate. Eu quero que a escura vai ficar linda. Combinar com a minha roupinha. É isso, pessoal. Esse é o delineado. É um detalhezinho super lindo e fácil de fazer. É bem rapidinho. Pra dar aquele tchan na maquiagem, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Beijo! 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 Beijo!